Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei a divisão de 68 por 24. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá? Nesta divisão, 68 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 24 é o divisor, e isso significa que realizaria a divisão em 24 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, já que 6 é menor que 24, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 68. Como ele é maior que 24, começo numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 24 dá pertinho de 68 sem passar? Veja você que 3 vezes 24 passa, então o número procurado para começar é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 24 é 48, eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma subtração fácil, já que 68 menos 48 é igual a 20. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 2 e o resto é 20. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 2 e o resto é 20. Por exemplo, se você quiser dividir 68 livros igualmente entre 24 escolas, cada escola recebe 2 livros e há uma sobra de 20 livros, pois 20 livros não podem ser divididos igualmente entre 24 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 20. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 68 não é divisível por 24 ou de forma equivalente. Dizemos que 68 não é múltiplo de 24. Se você quiser continuar com a divisão, vai obter um quociente decimal. Vou colocar a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, baixamos o zero. Formou-se 200 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 24 está pertinho de 200 sem passar? Veja você que 9 vezes 24 passa, então o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 24 é 192. Depois de escrever o número aqui, eu faço uma subtração fácil, já que 200 menos 192 é igual a 8. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula, eu baixo o zero. Formou-se o número 80 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 24 está pertinho de 80 sem passar? Veja você que 4 vezes 24 passa, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 24 é 72. Eu escrevo bem aqui e faço em seguida uma subtração fácil, já que 80 menos 72 é igual a 8. Se você quiser continuar com a divisão, você vai baixar o zero e fazer a perguntinha. Eu mesmo vou parar por aqui e vou dizer que na divisão de 68 por 24 o quociente exato é aproximadamente, veja que eu disse aproximadamente, 2,83. É uma aproximação correta até a ordem dos centésimos, porém é apenas uma aproximação. Por exemplo, se você quiser dividir 68 reais igualmente entre 24 pessoas, cada uma recebe 2,83 reais e há uma sobra de 8 centavos. 8 centavos não podem ser divididos igualmente entre 24 pessoas no nosso sistema monetário. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!